Senhoras, cumprimentar os internautas, cumprimentar a imprensa, servidores da casa, todos os representantes da ADA e toda a população que nos assiste. Em nome de Deus, declaro aberta a terceira reunião ordinária da quarta sessão legislativa, legislatura 2017-2020, na data de 18 de 2 de 2020. Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte do companheiro de Rotary, Cláudio Alvarez Garcia, um grande rotariano na nossa cidade, e tenho certeza que companheiro de todos. Legenda Adriana Zanotto Obrigada. Convido a todos para que de pé possamos ouvir o hino de patrocínio. Salve, salve essa terra adorada Que em beleza não teve rival Patrocínio é um seio de fada Salve, salve este berço natal Patrocínio é uma terra encantada Sol mudando em teu seio riquezas Do sertão é uma faixa invejada Por seu clima e por sua beleza Atadinha, admiramos Nosso céu crepúscula Acordados, até sonhamos Quando a noite é de luz Quando a noite é de lua Milagrosa Milagrosa, bem curta distância Jorra sempre uma água que é pura Mineral de famosa importância Que dá certo aos enfermos da cura Atadinha, admiramos Nosso céu crepúscula Acordados, até sonhamos Quando a noite é de lua Atadinha, admiramos Nosso céu crepúscula Acordados, até sonhamos Quando a noite é de lua Pequeno expediente Leitura da mensagem bíblica Vereador Joel da Silva Carvalho Boa noite presidente Os colegas, os colegas vereadores A todos os presentes Nossa boa noite E a todos aqueles que Não ouvem de forma virtual Nesse momento Vamos fazer leitura Presidente do No livro de Eclesiastes No capítulo 7 A partir do versículo 15 Onde fala que A moderação em tudo ela é boa Tudo isso vi nos dias da minha vaidade A justo que perece na sua justiça E a perverso que prolonga os seus dias Na sua perversidade Não seja demasiadamente justo Nem exageradamente sábio Porque te destruirias a ti mesmo Não sejas demasiadamente perverso Nem sejas louco Porque morrerias fora do seu tempo Bom é que retenha isso E também daquilo que não retires da tua mão Pois quem teme a Deus de tudo isso Sai ileso A sabedoria fortalece ao sábio Mais do que dez poderosos Que haja na cidade Não há homem justo sobre a terra Que faça o bem E que não peque Não apliques o coração A todas as palavras que se dizem Para que não venhas ouvir o teu servo A amaldiçoar-te Pois tu sabes que muitas vezes Tu mesmo tem a alma Amaldiçoado a outros também Chamada inicial Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada A ata da segunda reunião ordinária Encontra-se em discussão Em votação Processo de lei número 431 Barra 2020 Boa noite A solicitação A conferência de assistência social Ativo número 175 Barra 2020 A solicitação Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Palavra do vereador doutor Neuza Mendes Boa noite Boa noite Senhor presidente Colegas vereadores Os voluntários da ADA Sejam muito bem-vindos A imprensa Funcionários desta casa Senhor presidente Já se encontra também Na apresentação Na ata de hoje Do processo de decreto legislativo 117 de 2020 De nossa autoria Tendo em vista o curto prazo E para as homenagens Do título cidadão honorário Eu gostaria de pedir Regime Votação Em regime de urgência Muito obrigada A solicitação Da vereadora doutora Neuza Mendes Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam E permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Palavra do vereador Raquel Rezende Só para explicar para a plenária Porque o tempo é curto E esses processos Do título de cidadão honorário Não daria tempo Por isso estão pedindo Para inserir Em regime de urgência Palavra do vereador Raquel Rezende Boa noite Senhor presidente Colegas vereadores Público que se faz presente Boa noite A toda a diretoria da ADA Eu queria pedir o plenário Em votação de regime de urgência O decreto Número 176 Solicitação da vereadora Raquel Rezende Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam E permaneçam como estão Vou só fazer uma ratificação Do meu pedido Que é regime de urgência Palavra do vereador Partido Não presidente Só queria perguntar Vossa excelência Que leitura de correspondência Parece que tinha uma correspondência Do pessoal da ADA E parece que não foi lida Não vai ler não? A correspondência foi encaminhada Para a vereadora Já foi encaminhada Para a vereadora Adriana de Paula Está em conta No gabinete dela Recebeu a vereadora Tal que já foi encaminhada Para a vereadora Não põe a bosta senhora Que leia aqui Então não vai ser lida não Eu indeferi a leitura E foi encaminhada Para a vereadora Tá certo Obrigado Palavra do vereador José Roberto Santos A vereadora pode responder Um dia depois Senhor presidente Eu gostaria de inserir também Na pauta Com o regime de urgência O projeto de lei 179 Barra 2020 A solicitação do vereador José Roberto Santos Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores concordam E permaneçam como estão Gostaria de solicitar A plenária também O processo de lei nº 432 Barra 2020 A solicitação A solicitação Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores concordam E permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Processo de decreto legislativo nº 175 Barra 2020 Concede título de cidadão honorário O senhor Vander Júnior de Carvalho Autor Vereador Valtinho de Jandaia Processo de decreto legislativo nº 176 Barra 2020 Concede título de cidadão honorário A senhora Fabiana de Oliveira Bustamante Autora Vereadora Raquel Rezende Processo de decreto legislativo nº 177 Barra 2020 Concede título de cidadão honorário A senhora Fabiane Batista de Freitas Vereadora Doutora Neuza Mendes Processo de decreto legislativo nº 178 Barra 2020 Concede título de cidadão honorário A senhora Marcela Borso Vieira Dias Autora Vereadora Raquel Rezende Processo de decreto legislativo nº 179 Barra 2020 Concede título de cidadão honorário A senhora Santin Orivalino Hortense Autor Vereador José Roberto Santos Processo de decreto legislativo nº 180 Barra 2020 Concede título de cidadão honorário A senhora Cristian Andrade Garcia Autor Vereador Adriana de Paula Ordem do dia Segunda discussão em votação em redação final Processo de lei nº 395 Barra 2019 Denomina de José Jerônimo Filho Unidade Básica de Saúde do Distrito de Salido de Minas em patrocínio Autora Vereadora Adriana de Paula Processo de lei nº 395 Barra 2019 Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Processo de decreto legislativo nº 173 Barra 2019 Processo de decreto legislativo nº 173 Concede título de cidadão honorário ao pastor Ronaldo Donizete Sabino Autor Vereador Roberto Margari Processo de decreto legislativo nº 173 Barra 2019 Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Processo de decreto legislativo nº 174 Barra 2019 Concede título de cidadão honorário Ao senhor Rogério Rodrigues Marins Autor Vereador Professor Alexandre Vitor Castro da Cruz Processo de decreto legislativo nº 174 Barra 2019 Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Palavra Vereador Professor Alexandre Boa noite Boa noite senhor presidente Boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras As pessoas que nos assistem aqui presencialmente Também pela internet Os servidores da casa A imprensa Meu boa noite Bom senhor presidente Agradecer a todos os colegas Pela aprovação desse decreto legislativo E ao mesmo tempo também Comunicar aqui a pedido do Do colega vereador Thiago Malagoli Sua ausência na reunião de hoje Por motivo de não ter conseguido chegar a tempo E já comunicar e solicitar ao senhor também Que eu não farei uso do grande expediente Na data de hoje Tendo em vista que devo Me ausentar da reunião Logo após aí as discussões Porque eu trouxe alguns dados importantes Relevantes Que nós precisamos apresentar E acho que considero que não seja O dia de tratarmos de assuntos polêmicos Em respeito ao luto pelo Colega e grande amigo Senhor Cláudio Alvarez Ok vereador Primeira discussão e votação Eu gostaria de retirar o processo de lei Número 427 barra 2019 Porque o autor do projeto Não se encontra na reunião Vereador Thiago Malagoli Na próxima reunião O projeto volta Processo de decreto legislativo Número 175 barra 2020 Concede título de cidadão honorário O senhor Vander Júnior de Carvalho Autor vereador Valtinho Jandaia Com os pareceres das comissões permanentes Pela tramitação em regime de urgência O processo de decreto legislativo Número 175 barra 2020 Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Processo de decreto legislativo Número 177 barra 2020 Concede título de cidadão honorário A senhora Fabiane Batista Freitas Autor do vereador Doutor do vereador Doutor Neuza Mendes Com os pareceres das comissões permanentes Pela tramitação em regime de urgência O processo de decreto legislativo Número 177 barra 2020 Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Processo de decreto legislativo Número 178 barra 2020 Concede título de cidadão honorário A senhora Marcela Morte Silviar Dias Autor do vereador Raquel Rezende Com os pareceres das comissões permanentes Pela tramitação em regime de urgência O processo de decreto legislativo Número 178 barra 2020 Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Processo de decreto legislativo Número 179 barra 2020 Concede título de cidadão honorário Ao senhor Santin Orivalino Hortense Autor do vereador José Roberto Santos Com os pareceres das comissões Pela tramitação em regime de urgência O processo de decreto legislativo Número 179 barra 2020 Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam E permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Processo de decreto legislativo Número 180 barra 2020 Concede título de cidadão honorário Ao senhor Cristian Andrade Garcia Vereador Adriana de Paula Com os pareceres das comissões Permanente pela tramitação Em regime de urgência O processo de decreto legislativo Número 180 barra 2020 Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam E permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Explicativo do voto Vereador Adriana de Paula Presidente Eu só quero deixar aqui registrado Meu desagradecimento A todos os pares dessa casa Os colegas Pela aprovação Deste projeto Dizer um pouco também Da pessoa Doutor Cristian É um jovem médico Que escolheu A nossa cidade Patrocínio Para exercer A sua profissão Hoje ele se encontra Dentro da UTI Da Santa Casa E a gente vem recebendo Muitos elogios Da pessoa Doutor Cristian É uma pessoa Muito humana E o doutor Ari Conhece A pessoa dele Então Então Eu acho que é mais merecedor Ele receber aí Os reconhecimentos Como um título Cidadão honorário Aí Ao doutor Cristian Pelo grande trabalho Que ele vem Desempenhando aí Na área da saúde Aí dentro da nossa Santa Casa Meu muito obrigado Agradeço Os demais vereadores Discussão E votação única Indicações De número 1.469 1.481 Quero solicitar A plenária Que Essas indicações Fossem votadas em bloco A solicitação Encontra-se em discussão Em votação Os vereadores que concordam E permaneçam como estão Provado por unanimidade Indicações Indicação 1.469 Do vereador Thiago Malagoli Solicitando ao seu prefeito municipal Que viabilize Legislação De criação Do conselho municipal De defesa e proteção animal Condepa No município de patrocínio Indicação 1.470 De autoria De autoria do vereador Carlos Alberto Silva Solicitando ao seu prefeito Juntamente com a secretaria competente A construção de uma cozinha No centro de educação Renascer Caique No bairro Serra Negra Indicação 1.471 Do vereador Joel de Carvalho Solicitando ao seu prefeito municipal E ao secretário municipal de obras A indicação abaixo discriminada Que seja feita a reforma E ampliação da escola municipal Carlos Pereira Carlinhos Da comunidade de Pedros Indicação 1.472 De autoria do vereador Joel de Carvalho Solicitando ao seu prefeito E ao secretário municipal de obras A indicação abaixo discriminada Que seja feita a reforma E ampliação da sede do barracão comunitário E da praça da comunidade Santo Antônio do Quebranzol Indicação 1.473 Do vereador Roberto Margari Solicitando ao seu prefeito Que seja feita a fiscalização Em cumprimento A lei número 5.033 De junho de 2018 Que visa o recolhimento Das sucatas abandonadas Em nossa cidade Indicação 1.474 Do vereador Ricardo Balila Solicitando ao seu prefeito A secretaria municipal de obras Uma caçamba Para o centro comunitário Da comunidade Caxambu Indicação 1.475 Do vereador Ricardo Balila Solicitando ao seu prefeito Que seja encaminhado A secretaria de obras Pedido de uma reforma A pintura E construção De um novo banheiro Para pessoas comportadoras De deficiência Cadeirantes Na policlínica Indicação 1.476 O vereador Ricardo Balila Solicitando ao seu prefeito Que seja encaminhado A secretaria de trânsito O pedido de fiscalização E contratação De cobradores De passagem Para o transporte coletivo De patrocínio Indicação 1.477 Do vereador Ricardo Balila Solicitando ao seu prefeito Que seja encaminhado A secretaria de obras Pedido de reforma E recapeamento Da avenida Alberto Sanarelli No bairro Jardim Sul Principalmente Frente aos pontos de coletivo Indicação 1.478 O vereador Carlos Alberto Silva Solicitando ao seu prefeito Juntamente com a organização Da Festa da Cidade Fena Café 2020 A instalação De banheiros químicos Em torno da arena De shows Do parque de exposições Brumado dos Pavões Indicação 1.479 De autoria Do vereador Valtinho do Jandaia Solicitando ao seu prefeito Junto com a secretaria competente Promova a construção de muro Em torno da policlínica De patrocínio Indicação 1.480 Do vereador Valtinho do Jandaia Solicitando ao seu prefeito Juntamente com a secretaria Municipal competente Para que seja analisada A possibilidade de instalação De um portão de acesso No centro de educação infantil Santa Terezinha Indicação 1.481 Do vereador Valtinho do Jandaia Solicitando Para que seja analisada A possibilidade De fazer a cobertura Do parte da escola municipal Professora Valma de Oliveira As indicações encontram-se em discussão Palavra do vereador Professor Alexandre Só para contribuir Só para contribuir mesmo Parabenizar o colega Joel de Carvalho Parabenizar ele pela indicação Indicação número 1471 da escola Mas como trata-se de um documento Acho que é bacana a gente tentar Porque a escola Carlos Pereira Carlinhos Era uma escola estadual Que foi desativada no ano de 2009 E agora é a escola municipal Professor Afrânia Amaral Segundo endereço Desde 1º de maio de 2009 Só para fazer essa correção É o mesmo local É a mesma escola Só que não tem mais esse nome Que é uma escola desativada Esse nome Ok Palavra do vereador Ricardo Balila Boa noite senhor presidente PUP se faz presente A ADA A todos os seus integrantes Aos meus colegas Uma boa noite a todos Bom presidente Primeiramente eu queria Das minhas indicações Avenida Odiraleixo E também a Sanarelli Onde está intransitável Nós sabemos Que o período da chuva agora Está muito grande Nós até reivindicamos juntos Essa melhoria naquela avenida Porém nós vamos deixar aqui A nossa cobrança A Secretaria de Obras A nossa cobrança A quem de fato Possa resolver o problema Para que nós possamos dar Maior comodidade A população que mora Nessas duas avenidas O Caçambão No Caçambu Nós tivemos reunidos Agora com o secretário Jorge Marra Na última reunião Da comunidade de Caçambu Lá é imprescindível Colocar uma caçamba De coleta de lixo Visto que os dourados Ali pertinho É só apenas 5 km Já tem a sua A sua coleta de lixo E nós queremos também Que o secretário Jorge Marra É uma cobrança Que nós fizemos ao vivo Para ele na comunidade de Caçambu Espero que agora via indicação Via formalização Desse vereador O Jorge Marra Possa nos atender Pedido também Da reforma dos banheiros Gente Nós tivemos Recebemos aqui No plantão vereador Que é o 988087017 Vários e vários vídeos De deficientes Que não tem condições De estar usando o banheiro Da Proclínica Valtinho É importantíssima Essa cobrança aqui Não tem condição De usar Quem está lá vendo A situação do paciente Que é cadeirante A situação do paciente Que é deficiente Sabe que lá não tem A possibilidade alguma De estar usando o banheiro Da Proclínica Então eu espero Que a Secretaria de Saúde Possa tomar previdências É uma cobrança Que nós estamos fazendo É uma indicação Que nós fizemos É um ofício Que nós fizemos Para o prefeito É um ofício Que nós fizemos também Para a Secretaria de Saúde E eu espero Que eles possam Estar olhando para isso Apenas Eu acho Que é uma reforma básica É quebrar um portal E colocar um maior Para que esse cadeirante Ou essa pessoa Que esteja deficiente Possa estar usando o banheiro Gente Se vocês verem o vídeo Que eu recebi Está carregando Doutora Neuza O paciente Para poder Pôr dentro do banheiro Os próprios cidadãos Que estão para consultar Dentro da Proclínica Então é uma reivindicação séria É uma reivindicação Que não custa tanto assim Para o município E que com certeza absoluta A população será Muito bem servida E vai estar atendendo Com certeza absoluta Os cadeirantes E os deficientes Tem um ofício meu Já também pedindo Essa mudança Para os cadeirantes É bom Que a gente reforça junto Fico feliz Presidente Desse ofício seu Estar lá Espero que Vossa Excelência E eu Podemos de mãos dadas Conseguir isso aí Esse benefício Eu recebi vários vídeos Fiquei assim Totalmente perplexo Por saber Que o cidadão Não tem condição De usar o banheiro Teve que carregar No vídeo Que eu tenho aqui agora A própria população Que estava dentro da policlínica Carregando o deficiente físico Dentro do banheiro Para fazer as suas necessidades Então Eu peço a Vossa Excelência Esse apoio Peço a Vossa Excelência Que você também Possa me ajudar Que eu acho que é por aí A política é Uma arma de união Onde que o bem maior É a população patrocinense E para encerrar Presidente Eu queria deixar bem claro Que nós estivemos lá em Belo Horizonte Junto com o deputado Cleitin Nós entregamos diversos ofícios Para a população patrocinense Entregamos ao vivo Entregamos em mãos Não é que é negócio De mandar para o Via Correio Não é que é negócio De estar usando Para mandar lá Para depois não chegar Ou chega Ninguém ainda está nem aí Não Foi exposto Nas redes sociais Ele autorizou Nós fazermos o vídeo Justamente para isso Quem não faz barulho Como diz ele Quem não mobiliza A parte pública Porque ninguém gosta De ver Seus nomes estampados As ruas estampadas Toda essa cobrança Da parte Quem de fato Faz esses vídeos Para quem de fato Resolve o problema Para a população Então nós estivemos Reunidos lá em Belo Horizonte Entregamos sim Demandos importantíssimos Para o deputado E a única coisa Que nós esperamos Que seja tomada As providências A cobrança vai ser feita Nós já marcamos Com os órgãos competentes Eu e ele Para a gente estar presente E com certeza Vai vir grandes novidades Para a cidade de patrocínio As indicações Encontram-se em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Verificação de presença Grande expediente Vereador Partida Bem Boa noite Boa noite Companheiros vereadores Imprensa Michele O pessoal Que da ADA Que esteve aqui Nessa noite Infelizmente Michele Vocês não foram Atendidos No que vocês queriam Mas isso Já estava previsto Se fosse contra eu O doutor Ari O professor Alexandre Pode ter certeza Que eles tinham falado Aqui ia morrer de rir Mas infelizmente Nós somos só três Nós não temos A força Para ajudar vocês Mas o que a gente Poder fazer Pode ter certeza Que eu estou aqui A disposição de vocês Eu acho Que errar o humano Mas o pessoal Tem que aceitar Que errou A partir desse momento Acho que os direitos São iguais Eu acho que a gente Tem que falar De todo mundo Mas infelizmente Fico de ver nessa Para vocês Pelo trabalho maravilhoso Que vocês prestem Para a cidade de patrocínio Então Meus parabéns Ao trabalho de vocês E o que vocês precisarem Do vereador Que está aqui A disposição de vocês Bem Eu queria falar aqui São algumas coisas Que aconteciam Durante a semana Uma delas A respeito que eu falei Que semana passada Das estradas rurais ruins Infelizmente A gente não tem Imprensa na mão Mas o secretário De obras tem O Jorge Marra Ele foi na rádio Fusora Numa entrevista E falou Que os dois Os parlamentares Que falaram Das estradas aqui Não sabiam de nada Mas eu sei sim São Jorge E falou que o cargo Deu estar à disposição Dois meses Se quiser assumir Se você quiser Me dar seu cargo Jorge Eu vou assumir Arrumar as estradas Para te ensinar Como que arruma uma estrada Que você não sabe não Arrumar a estrada Não é pegar as máquinas Não é mandar para fazendeiro Grande Não é fazer serviço Particular não É pegar as maquinárias Que tem E fazer arrumar As estradas rurais No mês de junho Julho e agosto Quando não tem chuva É cascalhar É levantar as estradas Tá Então se você Oferecer o seu cargo Então você honra Suas cuecas Entrega para mim Que eu vou pegar Por dois meses Com toda a equipe Os caminhão Patrol Reta escavadeira Tudo que tem lá Porque eu vou te ensinar Como que arruma uma estrada Você foi na rádio Buquejou Falou se o parlamentar Quisesse que você cedia Eu sou um dos que falei aqui E eu aceito O desafio seu A partir do momento Que você me pôr Nas minhas mãos Eu vou te ensinar Como que arrumou a estrada Tá E outra coisa Também que foi dita Que foi Nomes aqui Semana passada Procurei saber Realmente Quais são A divisão Do município Meu Deus do céu Falaram mal Do geral Dão aqui Mas 70% Do município É dele O outro tem 30 Então Não é justo Também O cara carrega Tudo nas costas O servidor Hoje Ele é crucificado O servidor Municipal Hoje é humilhado O servidor Municipal Hoje Pisa em cima E limpa os pés Esse coronelismo Tem que acabar Nós temos que Tratar o cidadão Realmente Do jeito que eles Merecem ser A gente tem que Tratar o nosso servidor Realmente com valentia Com honra Pagar para ele Um salário justo Nós temos que ajudar E não destruir E pisar E humilhar Seu Jorge Como o servidor É humilhado Lá dentro da secretaria Covardemente Onde o cidadão Os contratados Tem mordomias E os concursados São crucificados Isso realmente É uma coisa Que a gente espera Acabar na cidade De patrocínio A gente espera Assim Que melhore E eu estive em Brasília Essa semana Está até aqui O Erasmo Que O presidente Fale Fale em imprensa Que hoje só tem A difusora aqui O Arca Câmara Está tão embaixo É tanta moção De aplausos Dito cidadão No horário E indicação Que nem a imprensa Está vindo aqui mais Nem a imprensa Vem Hoje só está A difusora aqui O Erasmo Me perguntou Pelo dia do esporte Erasmo 176 mil reais O dia do esporte Está parado O dia do esporte Está lá Está lá na Câmara Está lá na Câmara Dos deputados Para ser devolvido Para o governo federal A qualquer minuto Porque o secretário Porque o secretário de esporte O subsecretário Eu sou Mauro Nogueira O senhor Sou Fabinho de Paula Pelo amor de Deus Vocês não tem capacidade De fazer um projeto Para receber uma verba De mais de 170 mil reais Está aí o futebol amador Quebrado Falido Não tem um uniforme Para jogar bola Não tem uma bola Faz aí Doar uniforme Bolas Pagar arbitragem 100% Para eles não tirarem nada do bolso Será que vocês não tem a capacidade De fazer um projeto Para receber uma verba De mais de 170 mil reais É uma vergonha Por secretaria Que tem tanto nega à toa Paga aí Uma empresa Para fazer um projeto Para vocês Tira o dinheiro do bolso Vocês ganham bem Esse vai que vereador ganha bem Mas secretário ganha 10 mil por mês Ninguém fala isso não Todo mundo senta a bunda Aqui não fala Secretário tem aumento Todo ano E o que que eles fazem Eles não dão conta De fazer um projeto Para receber uma verba Do governo federal Isso realmente É uma vergonha Seu Jorge Sodeiro Amar Você tem um secretário Que não dá conta De fazer um projeto Ou será que Porque o dinheiro Venha da deputada Grace Elias E não só esse dinheiro Que está parado lá não Tem dinheiro das entidades Michel Tem 300 mil reais Para vir através Da ação social Está para ser devolvido Para o governo federal Porque não manda Documentação Porque a deputada Grace Que arrumou o dinheiro Olha que vergonha é essa Por que que não manda Documentação Será que não está Precisando de dinheiro não É meio milhão de reais É 300 mais 476 mil Que vai ser devolvido Para o governo Nós já perdemos 14 milhões Do pronto-socorro Perdeu por incompetência E agora vai perder Mais verbas Por picuinha política Porque a deputada Que está arrumando Não pode entrar Dinheiro dela no município O povo está precisando As entidades estão falindo Hoje o cidadão Sai de casa Igual o pessoal da ADA Daqui à noite Eles não ganham um centavo Para isso não É para defender os animais Eles não têm salário Não ganham um centavo E estão perdendo verba Para ajudar eles Isso é justo? Aí eu pergunto Uma cidade Onde nós saímos De uma arrecadação De 180 milhões Para 390 E estuda As custas de taxas Juros Multas abusivas Impostos caros Isso realmente É vergonhoso E tem gente que ainda fala Que o governo é bom É o melhor que já teve Patrocínio é Patrocínio é a melhor cidade do Brasil Então quer dizer Ir perdendo verba federal Eu em 3 anos de mandato Consegui mais de 8 milhões De verbas já pagas Para a cidade de patrocínio Para a saúde O nosso governo O nosso prefeito Não recebeu um centavo De emenda Então quer dizer O que a gente está fazendo aqui? E você chega aqui O cidadão tem direito De pegar o microfone Para falar um minuto Porque vai falar mal Dos vereadores Ou vai falar alguma coisa Que eles acham Que eles estão cedos Esse ponto é errado Por que eles não têm o direito De falar Então essa é a nossa indignação Realmente a gente tenta Fazer um trabalho sério Na cidade de patrocínio Mas a gente sempre É atrapalhado no meio do caminho A gente é perseguido Nossas famílias São perseguidas Isso tudo na base Da covardia Porque a gente faz Um trabalho sério E a gente só faz aqui Realmente o que é certo Porque a gente não tem Rabo preso Não tem encargo em prefeitura E a gente fala a verdade Estamos aqui com mais projetos Voltando aqui atrás Projeto do Tiago Já foi negado aqui Vai voltar semana que vem Por quê? Porque está debaixo das coxas Do prefeito agora O prefeito mandou E vai vir e vai ser aprovado Pediram para me assinar aqui agora Não assino Sou presidente da comissão de obras E não assino Porque o projeto Já foi negado aqui Ele vai voltar na pauta Vai ser votado E vai ser aprovado Oh, que vergonha Em que mundo nós estamos Por que o projeto Foi negado Quando entrar contra o prefeito Agora eles vão me mandá-lo aqui E vai ser aprovado É o segundo Um ficou com vergonha Não pôs não Agora puseram outro aqui Projeto passado Quando ele era oposição Que não era para votar Agora é para votar Então esse tipo de coisa Infelizmente A gente tem que A gente realmente tem Que Que falar e falar a verdade Bem, eu estou recebendo aqui Agora recebi aqui Me passaram aqui Uma nota de repúdio A A, da Associação Defensora dos Animais De Patrocínio Minas Gerais Nesse ato representado Por seus diretores Vem por meio dessa Repudiar A atitude Autoritária Da vereadora Da Câmara Municipal de Patrocínio Adriana de Paula Que na tarde Do dia 8 de fevereiro de 2020 Usou uma prerrogativa Como autoridade Para pressionar E obrigar A presidência da ADA E acolher um cão Atropelado no centro da cidade A vereadora A vereadora enviou mensagem De áudio Via WhatsApp Para a presidente Da ONG Com instituição Com intuito De intimidá-la Exigindo que a mesma Fosse recolher um cão Que fora atropelado no centro da cidade Sob a alegação De que estaria sendo Negligente Pois a população Estaria revoltada Diante Diante Da negativa Da ONG Em resgatar o animal E que a mesma Seria Hostilizada Nas redes sociais E isso ficaria muito mal Para a instituição Instigando As pessoas ali presentes Contra a ADA Imputando Obrigações Que deveriam ser Cobradas Do município A atitude da vereadora Ao tentar Imputar A ONG Uma obrigação Que por lei E dever É do município Porque isso aqui Quem tem que olhar o município A ONG não é obrigado A fazer isso não É preocupante Pelo risco De naturalizar E a prática Já que ela Uma autoridade As palavras proferidas Demonstram Um amplo Desconhecimento Sobre o tema Principalmente Sobre as leis municipais Estaduais E federais Que trata sobre A proteção animal A dizeminação De informações Incorretas Pode induzir A população Ao erro E consequentemente A opinião pública Contra a ONG E o mais grave Atacar A reputação Dos membros Voluntários Que realizam Que realizam Por amor Um trabalho Que por lei Obrigação Do município Em tempos Que a ADA Vive uma crise Devido a falta De recursos Financeiros E apoio É legalmente É legalmente Tendo assim A impossibilidade De recolher De recolher animais E responsabilizar Por mais dívidas Acabei de falar Que agora Está lá Michelle O dinheiro Está lá Liberado E eles não pegam A vereadora Adriana de Paula Como representante Do povo Legislativo Deveria saber Que ocorrências Com animais Em situação De rua E responsabilidade Do município Que seu verdadeiro Responsável Legal E pessoa De seu gestor O prefeito A senhora Vereadora Ao presenciar Tal cena E não socorrer O animal Demonstrou Total Insensibilidade E por ocupar Um cargo Legislativo Além de exercer Suas funções Deveria principalmente Exercer A compaixão A ter Socorrido O animal Por quem Se dizia Tão preocupado Por fim Registramos Que os membros Da ADA Associação Defensor dos Animais De Patrocínio Minas Gerais Estão atentos E expressões De atitudes Dessa natureza E não Toleraremos Em nenhuma Hipótese Tais práticas Nem será admitido Que sua honra Ou a sua A sua honra De qualquer membro Seja ofendida Por qualquer pessoa Ou autoridade O que estará Sempre pronta E atenta Na defesa Dos seus direitos Como disse Certa vez O filósofo E pensador Alfred Montampet Nem todos Podem ter Um curso superior Mas todos Podem ter Respeito A alta escola De valores E quantidades De espírito Que são A verdadeira Riqueza De qualquer pessoa Patrocínio 13 de fevereiro 2020 Eu acho que vocês Não falaram nada demais Eu acho que vocês Realmente Só expuseram O que vocês Queriam Então é isso Que eu tinha Muito obrigado Obrigado pela presença De vocês E até a próxima Muito obrigado Palavra Vereador Ricardo Balila Grande expediente Bom presidente Eu Depois das palavras Eu não tenho nem Que falar mais nada Uma associação Dessa estirpe Igual a ADA Associação Totalmente voltada Para os anos mais Fica vivo No sinaleia No sol quente Largando as suas famílias Largando os seus lares Tudo para cuidar Dos animais Eu por exemplo Já passei Em menos de um ano Que eu estou na Câmara Municipal Dois projetos Para a ADA Um do foguete A outra De defensoria do animal Acabei de apresentar O projeto agora Para a vossa excelência Presidente A gente fica triste Por quê? Porque eu acho Que o mínimo Que nós parlamentares Podemos fazer Para vocês É poder nos ajudar Vocês Nesses custos Exorbitantes Que vocês têm Para salvar os animais Então é importante Essa Essa Presença De vocês Na Câmara Municipal E eu vou contar Que eu fico assim Totalmente triste Por algum parlamentar Dessa casa Está fazendo Esse ato Que eu acho Que é de impressionar Vocês Que é de poder Cobrar vocês Uma coisa Que todos os cidadãos Patrocinenses Podiam fazer Não precisa ser parlamentar Para poder salvar Um animal na rua Não precisa ser parlamentar Não precisa ser vereador Para poder chegar Num animal E poder dar Assistência Médica Para poder salvar Um animal Que foi atropelado Então é importante A gente estar Vendo esse discurso Vendo essa Essa parte De vocês Está cobrando Eu Através da Michelle Michelle Eu não esqueci Da verba Que é de vocês Junto à Secretaria De Saúde E vou cobrar Até o final Enquanto me der a palavra Nesse microfone Aqui Eu estou de cima Com o ofício Para tentar ajudar vocês Todos da ADA A receber 100 mil reais Que é direito De vocês Tá bom Queria cumprimentar Aqui De forma especial O meu amigo Lá de Perdizes O Guto Ele é assessor Do doutor Eli Grillo Deputado estadual Se faz presente aqui Muito obrigado Pela sua presença Você foi um Que mandou vários vídeos Vários audos Da vereadora De Uberaba Indignada Com essa situação Também Agora O que eu queria Falar aqui Presidente É que é o seguinte Primeiro Os maiores Os maiores responsáveis Pela transformação Da cidade de patrocínio É o servidor público Da Secretaria de Obra Presidente São eles Que saem 5 horas da manhã São eles Que vai Em cima do trator Em cima do caminhão Seja frio Seja quente Seja de chuva Para poder ajudar A população patrocinense As estradas rurais Nunca tiveram Tão bem cuidadas Como Nesse último ano De governo Do prefeito Deiró Isso é inquestionável Todas Todas as comunidades Rurais que nós vamos Todo mundo Sabe O que aconteceu Com o patrocínio Agora Nessa época de chuva Então é complicado Demais Colocar um maquinário Presidente Que Na época De outros governos Nem maquinário tinha Tinha era pedaço De roda Tinha era pedaço De trator Tinha era pedaço De caminhão Tinha era pedaço De tudo quanto é peça Que você imaginar Lá só tinha isso Lá só tinha pedaço Hoje não Hoje é 10 carreta É 10 máquinas De escavadeira É duas giratórias Está certo ou não? Agora Uma coisa É certa E objetiva Com esse temporal Que o patrocínio passa Com esse tanto De milímetro De chuva Que caiu Na nossa cidade É impossível Deslocar uma máquina Até o produtor rural Para poder Atendê-lo É impossível Não é eu Que estou falando Vai lá e pergunta O produtor rural Se ele corre café Numa época dessa Pergunta para ele Se ele dá conta De fazer qualquer coisa Que mexe com o maquinário Numa chuva dessa Por quê? É perigoso Atolar É perigoso Até matar um servidor Então quer dizer A coisa mais importante Que tem É isso Eu queria parabenizar Não é o prefeito Deiró Não é o Jorge Marra É cada servidor Da Secretaria de Obras Que faz hoje A Sexta Ponte Que vai inaugurar agora A creche do Salir de Minas Que vai inaugurar agora A escola Frânia Amaral Que acabou De ser totalmente Joel Lá em Grevina Lá na caúba de baixo Ser totalmente Reformada E reformulada Para poder inaugurar agora A revitalização Da praça Do Tito de Guerra Porque se eu for falar aqui Valtinho Meu tempo não dá E eu não dou conta De ler para vocês O tanto de obra E reforma E tudo que esse governo Está fazendo E eu só queria encerrar Com duas coisas Importantíssimas Primeiro Eu queria falar Que até ir lá Na Secretaria Da Saúde No Estado de Minas Gerais Com o Bilac Pinto O Teró foi lá e falou Eu posso fazer O posto de saúde Atendimento No Jardim Sul Eu posso Eu tenho dinheiro Eu só estou pedindo autorização Isso aí tem que ser estudado Tem que ser estudado Você que mexe com política Tem quase 20 anos Eu posso fazer O dinheiro está aqui O dinheiro está no bolso Eu quero fazer Eu só quero autoridade Autorização para fazer Que dia com o prefeito Hoje no Estado de Minas Gerais Eu queria mais dois minutos Só, presidente Autorização Eu posso continuar Que dia com o prefeito No Estado de Minas Gerais Que dia Foi lá Na Secretaria do Estado Da Saúde Falar assim para ele Eu quero fazer Doutora Neuza Eu quero fazer O dinheiro já está na mão O recurso está aqui Eu quero fazer Eu acho assim Nós temos que aplaudir As coisas boas E cobrar as coisas Que não estão legais Perfeito Eu vou dizer para vocês Ninguém vai ser na vida Perfeito O que é perfeito? Ninguém vai dar conta Agora uma coisa Nós temos que tirar o chapéu Com recurso próprio O pronto-socorro Está quase pronto Falaram que nunca mais Iam fazer Com recurso próprio Acabou de estiar agora A Avenida João Alves Do Nascimento Está explodida Vai arrumar tudo Vai deixar um tapete Então, Valtinho O que eu quero deixar aqui Para todos os vereadores Eu que já estou Quase de saída Da Câmara Municipal De Patrocínio Eu queria deixar aqui Simplesmente O meu apoio A projetos de excelência Que passam por essa casa E que eu tive o privilégio De voltar A favor Das melhorias Que o patrocínio teve Ao longo desses três anos De mandato Desse governo De Iromarra Então, eu queria aqui De público Falar para você, presidente Se eu for enumerar O tanto de obra Que tem dentro Desse patrocínio hoje Para fazer E para inaugurar Até o fim da área Desse governo Eu não dou conta Eu fico nessa reunião Aqui até 10 horas da noite Queria agradecer Mais uma vez O meu espaço No grande expediente E falar Para a ADA Que eu me coloco Mais uma vez À disposição Para poder ajudar vocês A buscar o recurso Que são de vocês Os 100 mil reais Muito obrigado E eu declaro encerrada A terceira reunião Ordinária E eu declaro encerrada A terceira reunião E eu declaro encerrada E eu declaro encerrada E eu declaro encerrada A terceira reunião Feito E eu declaro encerrada De cura de elas E eu declaro encerrada E eu declaro encerrada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto